Música Meu nome é Marco Antônio Teixeira, eu sou professor aposentado do Instituto de Matemática, Estatística e Ciência da Computação da Unicamp, desde 1969, há 45 anos atrás. Eu nasci em Porto Ferreira, Estado de São Paulo, em 17 de maio de 1944. Eu descendo de uma família de professores. Para se ter uma ideia, meu bisavô materno, ele veio ao Brasil, e ele era um homem, além de ser professor, ele tinha outras habilidades, como músico, etc. Músico, marceneiro. Ele casou com uma professora, e eles foram os dois primeiros professores de Porto Ferreira. Ele teve cinco filhas, as cinco professoras, inclusive minha avó. A minha avó teve sete filhos, seis deles são professores. Por parte do avô paterno, eles tiveram nove filhos, sete deles professores. E quando eu comecei no grupo escolar, já no jardim de infância, um tio, o irmão do meu pai, ele era diretor da escola. Eu fiz o jardim de infância, depois, em 1950, eu entrei no grupo escolar, fiz quatro anos, e o que mais me marcou durante essa época não foi um aspecto escolar, foi durante a morte de Getúlio Vargas, onde a escola ficou parada por três anos, celebrando o luto pela morte de Getúlio Vargas, e isso foi em 1952. E no fim, no fim desse curso, no grupo escolar, eu já me preparava num cursinho preparatório para prestar o exame de admissão ao ginásio. Eu... eu entrei no ginásio, em 1955, onde eu comecei a ter aulas com eméritos professores, na época, e para lembrar, naquela época, tinha no currículo, aulas de curso de latim, disciplina de latim, francês, inglês, e... e foi quando eu comecei a ter as primeiras noções de matemática. Os professores que mais me chamaram a atenção na época, que eu mais admirava, era de português, no ginásio, e eu já tinha notado que eu tinha uma certa aptidão para matemática aí. E... depois do ginásio, eu fui fazer o científico em Pirassununga, que eu já tinha, que em Porto Ferreira não tinha o colegial, eu viajava todo dia a Pirassununga, que é a distância de Porto Ferreira, 20, 20 quilômetros, mais ou menos, e eu fui, durante três anos, eu fui, eu frequentei o científico, onde, naquela época, todos falavam que a melhor matéria, as melhores matérias para se lecionarem eram matemática e português, porque tinha mais aulas no ginásio, e naquela época, o professor ganhava muito bem, e aquilo já, eu já vislumbrava uma carreira de magistério em matemática. E eu continuei com a aula de latim, francês e inglês, e tinha aula de espanhol também, no científico, e dos meus professores, eu me lembro muito bem do professor de ciências naturais, que era o Manuel Godoy, que era muito conhecido, porque ele tratava da piscicultura no estado de São Paulo, junto à Cachoeira de Emas. e me lembro também do curso de português, que era um parente distante da minha mãe, o professor de português, e era muito bom, e um professor de educação física, também era muito apegado a alunos, ele criava grupos, ele levava os alunos, criava um ambiente muito familiar entre os alunos, e isso me chamou muita atenção, a maneira como ele cativava os alunos. talvez eu tenha alguma, ele tenha alguma responsabilidade na minha formação de professor, de docente aqui na Unicamp. em 1962, eu já tinha acabado o científico, e eu não tinha 18 anos, e era comum a mocidade daquela época, ir a São Paulo, trabalhar em banco, e estudar à noite, e essa era a minha intenção, mas como eu não tinha 18 anos, meu pai não me deixou fazer, e não me deixou seguir para São Paulo para trabalhar em banco. Então, para não ficar sem fazer nada, eu fui a São Carlos, fiz dois meses de cursinho para engenharia, mas somente, eu somente frequentava as aulas referentes ao meu, ao vestibular de matemática, eu já sabia que eu ia fazer em Rio Claro a matemática lá. Sempre com a intenção de ser professor de matemática. Aqui um adendo, naquela época, um professor de português ou matemática, ele era uma autoridade em cidades pequenas. Do mesmo nível, talvez, de um delegado, coisas assim, ele era uma autoridade. E isso chamava a atenção dos jovens em seguir a carreira de professor de português ou matemático. Eu fiz o vestibular em Rio Claro, em 63, e durante os dois primeiros anos eu tinha ainda a impressão que sempre ia fazer a carreira de magistério, não universitário. Eu não tinha nenhum conhecimento do que era a carreira acadêmica, o que era mestrado, doutorado. Realmente, quando eu entrei na faculdade, não existia isso. um curso de mestrado ou doutorado nas universidades que pelo menos chegasse ao conhecimento dos alunos de licenciatura em matemática, foi o que eu fiz. E eu comecei em 64, eu comecei da aula em Leme, eu viajava todo dia de Rio Claro para Leme para lecionar lecionar matemática, quando eu sofri do professor Gilberto Loebio, um eminente matemático que trabalhava na Escola de Engenharia de São Carlos, uma oferta de uma bolsa de estudos da FAPESP para fazer um programa de iniciação científica. Foi aí que eu comecei a me interessar pela carreira acadêmica, mesmo não sabendo o que significava mestrado naquela época. O meu pai me perguntava o que eu ia fazer, eu falava que ia fazer magistério colegial. E, quando eu me formei, eu fiquei ainda em dúvida, eu me matriculei, me registrei para fazer o concurso no magistério estadual. Foi quando eu ganhei uma bolsa de mestrado e daí eu consegui fazer a carreira acadêmica a partir de 68, já fazendo o mestrado, onde o mestrado não era, como é hoje, bem organizado, as disciplinas eram aleatórias e não havia um tempo exato para se terminar o mestrado. Foi quando eu não tinha terminado o mestrado, estava começando a escrever a tese de mestrado, que era, por sinal, era algo muito difícil. Eu tive mais dificuldade em fazer, em escrever a tese de mestrado do que a minha tese de doutorado, porque a minha tese de mestrado eram as notas de aula do professor René Tom, que o meu orientador, Gilberto Lobby, tinha escrito na Universidade de Berkeley e não tinha nenhuma bibliografia do caso. Para lembrar, o René Tom foi quem fez a teoria do caos e era um matemático de primeira linha a nível mundial. foi nessa época que a Unicamp estava procurando professor e não existia muito professor de matemática disponível na época. O professor Antônio Carlos do Patrocínio, aqui da Unicamp, ele fazia seminários em São Carlos na procura de fazer mestrado também, foi ele me convidou para vir para cá. Então, eu vim para cá, de fato eu comecei aqui no fim de 1968 e o diretor da matemática era o professor Rubens Murilo Marques e eu terminei o mestrado em 71. Em 71 houve uma reviravolta na minha vida. Eu estudava topologia diferencial e vieram dois matemáticos, o professor Jacob Palli Júnior, que hoje é o presidente da Academia Brasileira de Ciências, e o professor Jorge Souto Maior, que os dois trabalhavam no Instituto de Matemática Pura Aplicada do Rio e vinham, alternavam a semana, eles vinham para cá dar uma espécie de uma palestra, um curso. Eu me entusiasmei com a matéria, que era sistemas dinâmicos e aí eu comecei a mudar. eu mudei de área, eu passei de topologia diferencial em sistemas dinâmicos e comecei a trabalhar arduamente em sistemas dinâmicos quando eu me matriculei no doutorado em São Paulo, que eu já era casado na época e não podia me ausentar para ir ao IMPA. E meu orientador foi o Ângelo Baroni Neto e o professor Soto Maior também já tinha me dado um problema para trabalhar em doutorado. Então, praticamente, o professor Soto Maior me ofereceu o problema e eu fui orientado aqui em São Paulo pelo professor Ângelo Baroni Neto, apesar que o professor Ubiratana Ambrosi me facilitou ir ao Rio uma vez por mês ele me pagava a passagem de avião para ir ao Rio discutir a minha tese de doutorado com o professor Jorge Soto Maior. Então, com a ajuda do Ângelo Baroni Neto e o professor Soto Maior eu resolvi, eu terminei o doutorado em 1975 em 1976 eu fui fazer o pós-doutorado na Holanda na Universidade de Groningen supervisionado pelo professor de primeira linha mundial da matemática professor Flores Takens eu terminei o meu pós-doutorado em um ano eu voltei a minha primeira ideia era ficar dois anos com o pós-doutorado mas por problemas familiares eu precisei votar eu voltei sempre com a lembrança que eu devia terminar meu pós-doutorado que eu não estava satisfeito com os resultados obtidos ainda no primeiro eu precisava me aprofundar mais na minha na minha formação então em 1981 eu fui fazer outro programa de pós-doutorado na Universidade de Dijon agora sobre a supervisão do professor Robert Roussary onde eu fiquei oito meses em Dijon e quando eu voltei em 82 eu fui surpreendido com o movimento que me fizeram chefe do departamento de matemática daí começou uma espécie de via cruzes na administração de 82 a 84 eu fui eu fui chefe de departamento de 84 a 86 eu fui vice-diretor do professor Sete que depois ele foi pró-reitor da do professor do reitor Paulo Renato de 1986 ou 7 até 1990 fim de 1990 eu fui diretor da matemática e quando terminou a minha o meu mandato de matemática eu achei que era melhor eu me dedicar exclusivamente a matemática e foi quando eu comecei eu voltei a Dijon com o professor visitante agora eu fui fiquei sete meses em Dijon e aí eu comecei a trabalhar arduamente na matemática e depois eu fui eu comecei todo ano frequentar a Universidade de Dijon para desenvolver um projeto que eu tinha de matemática a partir de 1900 e 1998 eu fui coordenador da pós-graduação da matemática eu fiquei na pós-graduação até 2004 onde eu fiz uma um mandato muito muito feliz eu consegui muito muito sucesso na minha durante essa minha gestão e comecei a orientar doutorado hoje eu tenho orientado nove doutorados 17 19 mestrados e 17 pós-doutorado eu tenho praticamente mais de 100 trabalhos publicados em revistas de circulação internacional de boa reputação e estou orientando atualmente seis doutorados e dois pós-doutorados eu gostaria de contar algumas curiosidades aqui sobre a Unicamp a primeira delas que quando eu estava estudando em Rio Claro durante a minha formatura em Rio Claro a a faculdade de filosofia ciências de Rio Claro ficou anexada a Unicamp durante alguns meses e durante esse tempo eu recebi o diploma da Unicamp eu tenho eu tenho a fotografia de recebendo o meu diploma de licenciado em matemática do professor Zeferino Weiss quando eu cheguei na Unicamp em 1969 a Unicamp funcionava na rua no culto a ciência onde é o cutuca hoje e eu dava aula tanto no culto a ciência como no ex colégio ateneu e então quando eu vinha a primeira vez que eu fui dar aula eu era muito novo e parecia mesmo que eu era um um aluno os alunos me cercaram para dar trote eu fui salvo pelo professor Germano da física que foi meu professor em Rio Claro ele me conhecia foi quando ele passou e viu os alunos querendo cortar meu cabelo ele falou não ele é professor mesmo e e quando estavam construindo a assinada universitária onde é a matemática hoje era um imenso lago e eu lembrava o professor Murilo Marques me trouxe aqui e me mostrou que ali a água ia desaparecer e iam fazer um tratamento para tirar a água mas quando foi construído o prédio da matemática o prédio da matemática ele foi ele parou durante uns 6, 7 anos ele foi concebido pelo professor Ubiratã e ele ficou parado alguns anos mas ele sofreu um assédio do instituto de artes que devido a a sua constituição a sua estrutura parecia que era servia muito bem o instituto de artes o professor Pinotti ele que era o reitor ele tentou fazer uma troca com a matemática em fazer uns prédinhos desse tipo prédinho aqui que existe na Unicamp a troco trocar para artes e para o instituto de matemática eu estava era vice diretor do do Imec e a comunidade da matemática prontamente repeliu isso e ainda durante a gestão do professor Pinotti o prédio foi terminado e estamos lá até hoje era muito grande no começo hoje já necessita de um aumento do espaço e eu e aqui na cidade universitária quando eu comecei da aula aqui a gente funcionava onde é o DGA onde é o DGA hoje ela era o departamento de matemática o professor Murilo ainda era o o diretor do instituto de matemática e começou a funcionar o restaurante que era a comida era excelente naquela época do restaurante universitário era muito boa e era aberta a população na época a população de Borão Geraldo vinha comer aqui porque era muito boa e muito barata me recordo também de quando veio a a rainha da Inglaterra aqui aqui para visitar Campinas ela ficou na fazenda Rio das Pedras e que como é de conhecimento geral a Unicamp pertencia a fazenda Rio das Pedras e foi doada uma parte para a Unicamp para ela construir a sua sede eu sou testemunho ocular do crescimento de toda a Unicamp desde 1969 e quando a Unicamp não era nada não era nada o meu escritório lá no culto a ciência eu dividia com oito com oito pessoas e ficava ao lado do laboratório do professor Cesar Lattes da física a maioria dos professores ele era um tempo parcial e eles vinham de São Paulo para dar aula aqui quando eu cheguei aqui havia um grupo de lógica matemática liderado pelo professor Newton da Costa que ele estava centrado em São Paulo mas ele vinha sempre aqui e tinha uma professora em tempo integral da lógica matemática a professora Aida que ela foi diretora da matemática que precedeu o professor Antônio Setti durante a gestão do Pinote e ainda a matemática continuava muito incipiente não tinha uma organização em grupos não tinha os grupos de pesquisa eram esparços as pessoas tinham comunicação acadêmica com a USP principalmente com a USP foi quando houve a o professor Zé Ferino Weiss convidou o professor Biratan da Ambrósio isso no começo dos anos 70 para vir a Campinas para tentar levantar o Imec e de fato torná-lo um centro de referência mundial dentro da pós-graduação e pesquisa matemática então o professor Biratan chegou ele veio dos Estados Unidos ele fez uma chamada mundial para trazer professores de fora onde vieram muitos professores vieram professores indianos americanos vieram franceses também vieram argentinos todos de bom nível a maioria não ficou muito tempo aqui em Campinas eles voltaram mas deixou uma semente aqui e aí começou já nessa época ele trouxe alguns brasileiros que estavam em Chicago e também tinha até hoje tinha o professor Francisco Mercuri que é italiano que estudava em Chicago o professor Rigas que também ele foi diretor no ensino de matemática que estudava em Chicago e outros professores repatriou alguns outros professores para a Unicamp também porque Campinas era uma cidade atraente entre a cidade de São Paulo e Campinas Campinas era muito atraente em termos de cidade de qualidade de vida então repatriou o professor Lindes vinha o professor alguém da França o Artibano Micali o professor Nelo Alain eles vieram para cá e começou então sedimentar um curso de pós-adoação um curso de mestrado de doutorado com realmente agora com um elenco de disciplinas com uma direção a ser formada com um elenco de áreas para se formar a matemática e durante esse tempo foi se formando o departamento de estatística o departamento de matemática aplicada e o departamento de computação então durante o tempo o IMEC funcionou com quatro departamentos e logo depois isso já durante a minha gestão de diretor houve um movimento de separação do departamento de computação que foi que se formou então o instituto de computação aqui liderado principalmente pelos professores Nelson Machado Tomás Kowaltovsk e Cláudio Luquez e nessa época o professor Antônio Conde o professor Mário Matos e mais algum o professor Nero Alain lideraram a pós-graduação do IMEC com aulas já de alto nível matemática realizando congressos internacionais aqui e começou começou a florescer a pós-graduação e a pesquisa aqui na aqui no Instituto de Matemática durante muito tempo a estatística teve problema em trazer em ter uma em trazer acadêmicos de estatística para aqui para o mundo acadêmico devido a a forte procura de profissionais nessa área no no mercado financeiro e depois de muita luta de muito tempo também o departamento de estatística se sedimentou e conseguiu fazer uma pós-graduação de peso a matemática aplicada ela se bifurcou da matemática e hoje também ela é muito ela tem a matemática aplicada aqui do Instituto de Matemática ela tem uma alta projeção internacional como tem a matemática e como eu sou do departamento de matemática a nossa grande luta era era colocar o curso depois da doação da matemática num alto num alto patamar dentro da do mundo do mundo acadêmico tanto nacional como internacional então isso eu participei ativamente uma das nossas estratégias era trazer grandes matemáticos pra cá e um grande um ponto cuspidal aí um turning point foi a vinda do professor de Jairo Figueiredo pra cá foi quando após a doação aqui ela deu grande salto de qualidade quando começou florescer muita gente vindo pra Unicamp na área do professor de Jairo e quando nós tornamos juntamente com o IMPA o top o curso top na matemática brasileira com grau A dentro da CAPES então na matemática só tinha o IMEC no começo e o IMPA agora já outros cursos já também tornaram top junto com a gente com o IMPA mas a matemática continua há muito tempo na liderança de uma universidade dentro na direção da matemática como sendo um curso top na CAPES e ela continua até hoje atualmente eu continuo bem ativo na pesquisa como eu disse anteriormente eu tenho seis alunos de doutorado todos eles três deles em vez de terminar eu já fiz algumas cooperações internacionais eu coordenei algumas cooperações internacionais uma delas foi com a Caltech onde eu enviava alunos da Unicamp alunos das ciências tecnológicas e exatas para a Caltech fazer um estágio de um ano e foi um sucesso tremendo durante quatro anos foi mantido um convênio entre a CAPES e a FIPS CAPES FIPS é um organismo americano onde vieram alguns alunos de doutorado estagiar aqui na matemática dos Estados Unidos da Caltech e alguns alunos aqui da Unicamp eles foram para a Caltech da matemática da engenharia e também da computação esses alunos a maioria deles foram fazer o doutorado nos Estados Unidos com bolsa dos Estados Unidos eu também coordenei durante oito anos uma cooperação com a Universidade Autônoma de Barcelona onde o coordenador do lado do lado espanhol ele é um matemático especialista em mecânica celeste o grupo dele que escolheu o caminho a rota do satélite europeu o lançamento do satélite europeu que escolheu a rota desse satélite ele é o grupo dele de trabalho e nós trabalhamos em sistemas dinâmicos em áreas afins a mecânica celeste que é uma área que foi fundada pelo Henri Poncarret e que hoje ocupa lugar de destaque na física e na matemática e na engenharia as minhas sub-áreas que eu trabalho dentro de sistemas dinâmicos seria bifurcação estabilidade de sistemas suaves por partes sistemas reversíveis problemas de linearização de sistemas dinâmicos e eu tenho atualmente nessa cooperação que está terminando eu tenho atualmente um aluno de graduação fazendo um aluno de doutorado fazendo bolsa sanduíche na Universidade Autônoma de Barcelona e tenho uma aluna de pós-doutorado da FAPESP que está com o programa BEP fazendo um programa de pós-doc na Universidade de Barcelona isso hoje então essa é a parte de orientação que eu tenho eu vou eu vou falar um pouco sobre a minha a minha descendência a minha descendência os meus bisavós como eu disse são professor Davi Zadra e Pedrinha Zadra que foram os primeiros professores de Porto Ferreira eles tiveram cinco filhas todas elas professoras do básico da educação básica mas tinha aquela época o cinema era mudo e meu bisavô dava aula de música para suas filhas e o cinema era mudo então acompanhava uma orquestra a orquestra que tocava no cinema de Porto Ferreira era toda composta pelas cinco filhas do meu do meu bisavô a minha bisavó a minha avó por exemplo uma curiosidade a minha bisavó pedrina era negra e a e minha avó também eu a chamava de vó preta e também era negra também por parte do meu do meu do meu pai o meu tio foi o primeiro professor irmão do meu pai foi o primeiro professor de rancharia antes dele morrer fizeram uma homenagem a ele na cidade da rancharia ele foi diretor ele foi diretor de algumas escolas durante muito tempo foi um educador muito muito interessante na minha ascendência eu tenho três filhos três filhos duas meninas e um menino a minha filha mais velha ela é engenheira civil da Unicamp ela é casada com um holandês um engenheiro químico que fez doutorado aqui na engenharia química da Unicamp hoje eles estão morando em em Baton Rouge na Luisiana ela tem quatro filhos duas meninas e dois meninos e moram em Baton Rouge mas a residência dele de fato é na Bélgica onde o meu meu genro tem uma posição numa numa empresa numa empresa química minha outra filha ela é educadora especial ela trabalha na prefeitura de Vinhedo e ela ela trabalha com com surdos cegos etc eu tenho um filho que mora em Jundiaí que ele se formou em computação ele trabalha no mercado financeiro em São Paulo mas mora em Jundiaí para encerrar eu gostaria de dizer que a que o Instituto de Matemática e a Unicamp em particular são umas extensões do meu lar na minha casa aqui eu os meus colaboradores e ex-alunos são parte da minha família também há dez dias atrás esses meus colaboradores e ex-alunos e alunos fizeram um congresso internacional onde veio onde vieram mais de de 40 estrangeiros que participaram desse congresso fizeram homenagem a mim pelos meus 70 anos e o congresso ficou chamado como Mate 70 Marco Antônio Teixeira 70 eu fiquei muito feliz com essa homenagem e eu agradeço a todas as pessoas da do IMEC e da Unicamp com quais tive contato onde eu foi um grande aprendizado durante todos esses anos todos esses anos os amigos colaboradores os meus ex-alunos os amigos do IMEC os amigos da Unicamp no qual eu compartilhei durante muito tempo a administração da Unicamp e eu quero agradecer mais uma vez o pessoal e eu quero